Estamos aqui, boa tarde, estamos aqui para o teleférico do Pão de Azúcar. Surpresa, a gente já chegou, já entrando já. Já chegamos, chegamos entrando no primeiro dia que a gente tentou vir aqui, até pra ver o pôr do sol mesmo, tava bem inviável. Mas tá bem mais tranquilo, você acha que é porque é feriado? Cara, eu não sei, mas tá, não sei se faz tanto sentido, porque o feriado também é agitado, né? O feriado e fim de semana são dias que seriam mais concorridos tecnicamente, mas hoje tá bem mais de boa. A gente comprou antecipadamente, antecipadamente parece que tá mais barato, inclusive, porque... R$130,00 para residentes no Brasil, exato. A gente tudo bem, a gente comprou um cabinete de brasileiros com o embarque letrado de esquerda. Ok, obrigado. Então, a gente vai embarcar aqui, que a gente já comprou antecipadamente, R$130,00, desconto para brasileiros de 20, a gente é R$150,00 o preço normal, e a gente pegou uma meia estudante, para mim amor, R$75,00. E agora... Gente, isso tudo é cultura, estudem, totalmente. E agora vamos iniciar a visita, hoje já fomos na R$39,00, dos ingressos. Opa! Os ingressos estão online, com o nosso amigo Anderson, e daí vamos fazer a visita de um dos pontos mais icônicos aqui do Rio, que é o Teleférico. Vamos acessá-lo agora. Cara, isso vai diminuindo, conforme o pessoal passa nas catracas aqui. A gente já está na fila para embarcar no bondinho do Pão de Açúcar. Mais uma vez, quarta vez já que eu vou, mas é mais de novo. Quarta vez sua? Top, cara. Que show, hein? É realmente um dos mais icônicos do Rio, né? Porque bastante tecnologia envolvida no negócio, acho que é um dos bondinhos mais seguros do mundo. Ele é grande, ele cai bastante gente, e vamos lá para ele. Vamos lá. Nunca teria um acidente sério nele, esperamos que continue não tendo, mas eles vão... Essa é a ideia. A ideia com certeza é essa. Vamos lá. Tô pondo o dedão na frente aqui, às vezes. Tô pondo o dedão na frente aqui, às vezes. Tô pondo o dedão na frente aqui, às vezes. Isso é muito legal. Tô pondo o dedão na frente aqui, às vezes. Tô pondo o dedão na frente aqui, às vezes. Estamos chegando ao nosso destino. Boa, até tampou o ouvido um pouco, hein? Tô pondo um estúdio ali. Tô pondo um estúdio ali. Felicidade à vista, você chegou no Morro da Urca. Isso é só o começo Muito bom, muito bom Vamos aqui no Morro da Urca E estamos vendo uma espécie de urubu aqui Flamengo abrindo as asas Divertidíssimo Olha o Cristo lá no fundo E o urubu em primeiro plano aqui Se exibindo para a foto, inclusive Ele abriu bem as asas Muito obrigado, urubu Por esta exibição incrível Confia, confia Ele está pousando para a foto Vamos ver É o mascote do Flamengo Calangu Calangu Ah, lagartinhos ali embaixo Tem mais ali, tem vários Divertido Eu acho que ele vai pedir outra coisa A árvore vai que não consegue Árvore dos desejos É uma lenda do Morro da Urca Olha, estou passando Passa Olha, mentaliza e passa Foi, aê Está realizado já Está realizado já Muito bom Muito bom Muito bom Então, nunca te pedi nada Nunca te pedi nada Aqui no segundo pavimento Temos acessibilidade Sobem ali pelos elevadores E aqui a gente tem um lugar Que tem uma vista bem legal Para tirar Foto ali Com o morro do pão de açúcar de fundo Fica bem bacana O bondinho está lá no alto É a segunda parada que faremos Logo menos Só que a sua cara está na sombra E fica bem bom E a cara está na sombra A sombra está na cara da Jéssica Confira Estamos prestes a embarcar Para mais uma subida Rumo ao topo do pão de açúcar Assim como eles estão indo Seremos os próximos aqui É bem legal A estrutura é sensacional O parque de pão de açúcar aumentou bastante Tem mais opções para comer Agora e tudo mais E olha, muito legal Assim anoiteceu no pão de açúcar Agora somente os contornos da cidade O Cristo lá em cima Por algumas fotos que fizemos E agora vamos descer Fazer a descida do bondinho A descência do bondinho Para retornar à base Do morro da Urca Da Urca Aqui tem o Nute Bavária Bem aleatório Tem bastante opção de comidinha agora É, aqui também tem mais restaurantes Aqui embaixo Eles realmente estão agora Vamos ver Embarque Monte da Urca Agora eles estão fazendo De uma forma diferente Do que era Quando a gente visitou Não tinha tantos stands Agora eles deram uma caprichada Na parte de comidas E comércio também Tipo de standzinhos de venda Mas essa é a filinha Que a gente pegará Para Como é que é Vamos pegar a fila Para Pegar o bonde Para Retornar À base do morro da Urca Tem alguns dos restaurantes Que temos Essa fila não pode ser Tá mais Tá mais